Em 29, processo 48.549.17.2011.30 Declaração de utilidade pública para fim de instituição de servidão administrativa em favor da empresa linha de transmissão Corumbá é limitada das áreas externas necessárias à passagem da LT Anastasio Corumbá atenção nominal 230KV localizadas nos municípios de Anastasio, Miranda, Corumbá e Ladar no estado de Mato Grosso do Sul. Diretor, relator doutor André Pettone. Senhor editores, trata-se de processo similar Estou lendo aqui um bloco de processo que vai até o item 33 todos de declaração de utilidade pública todos os processos analisados de acordo com a resolução normativa 279.2007 assim, se não houver objeção, vou a passo direto à leitura do dispositivo Diante do exposto e considerando que consta dos autos do processo 48.500.00.49.17.2011.30 voto pela aprovação de resolução autorizativa, como a minuta anexa que declara de utilidade pública para fins de instituição de servidor administrativo em favor da linha de transmissão Corumbá limitada as áreas de terra situadas numa faixa de 45 metros de largura com 279 quilômetros de extensão necessárias à passagem da linha de transmissão 230KV Anastasio Corumbá localizada no estado do Mato Grosso do Sul. E por oportuno, no caso desses autos, solicito ao SCT que, nas instruções processuais, observe os termos do artigo 18 da norma nº 11 de 2004, aprovada pela portaria 779-2007 e providencie a devida regularização dos autos mediante a juntada dos originais aos fax recebidos. É o voto. Isso, para adiantar a informação, foi encaminhado os fax, falta juntar os originais. Ok, votação. Voto com o relator. Também voto, mano. Também voto, mano. O primeiro voto com o relator decidiu declarar a cidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da linha de transmissão Corumbá limitada às áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão Anastasio Corumbá no estado do Mato Grosso do Sul. Os demais detalhes colocados no voto do relator.